O que você acha? Nós começamos ao normal. Tivemos a oportunidade para a vitoria, onde estava ficando, onde estava ficando muito difícil. Nós conseguimos sair contra-atagas, muito bom. Depois de novo, nós conseguimos fazer a iniciativa de novo. Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso depois de novo. Eu acho que não tinha feito um pouco. Eu acho que não tinha feito um pouco do que fazer. Mas eu não conseguiço o tempo para nós. E não conseguiço o tempo para a minha parte. E o que é o seu tempo? Como você está na sua vida? Bem, é muito bom. Com essa causa, eu não gostei. Eu gostei. Eu gostei do primeiro tempo. Eu gostei. Eu conheço, qual é a sua habilidade, e agradeço, que ele está aqui, onde ele vai para nós, ele vai dar uma habilidade para a nossa habilidade, onde nós precisamos. Eu conheço, quando ele foi a habilidade, o que ele foi muito melhor. A primeira coisa é o problema, mas com a camada, nós tivemos um ataque, um momento para a habilidade, e foi a habilidade, e foi a habilidade. Trabalho a isso. Tivemos a primeira posição em primeira com. O primeira posição em 2A, então, você tem apenas um apoio. Você não pode a ganhar empolgamento. A primeira vez em saída, depois a ter já agora, não podemos sofrer. Então, depois disso, não tiver o empolgamento. Não tiver o empolgamento. Então, o empolgamento estava já um momento. Então a minúteria se Sociedade, quando tiver o empolgamento e para atender a empolgamento. O que você está fazendo com você? Apenas a oportunidade de fazer o que a chance de fazer. Estou tentando fazer a estratégia para fazer o que mais é melhor para a nossa equipe. Uma vez que eu lembro, como a equipe, a equipe de direitos, eles são muito bem, por isso é o que foi melhor para a equipe da fase. Para a equipe de direitos para a equipe da equipe, a equipe de direitos e ativar bem, não podemos dizer que eles levam em um lugar. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que ver o que a gente tem que fazer isso.